Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Pessoal, ontem a minha amiga me deu cinco quilos de batata, gente. A Cícera, minha amiga, amiga, vizinha, então, minha amigona. E aí, eu pensei, eu vou aproveitar essas batatas e vou fazer, vou inventar um prato, gente, vou inventar um prato. Vamos lá comigo? Eu espero que vocês gostem, viu, gente? É invenção minha. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu tenho purê de dois quilos de batatas. O meu purê, eu coloco margarina, um pouco de maionese e leite. Tudo a gosto, gente. Aqui, eu tenho um peito de frango cozido apenas com caldo quinoa, sal e alho. E após isso, gente, deixa cozinhar por 15, 20 minutos e após isso, desfia ele, tira os ossinhos, desfia e coloca os temperos da sua preferência. Tá, mas vamos lá no prato que eu vou inventar, gente. Vamos lá. Então, pessoal, como vocês podem ver, aqui eu tenho uma forma. O certo seria aqueles pratos doura-lex, mas eu não tenho. O que eu tenho é muito pequeno, viu, gente? Como vocês podem ver, tem o purê e tem o frango, o peito de frango deseado. Agora, nós, gente, é um prato que eu tô inventando e eu tô com vontade de comer. Agora, pessoal, eu já coloquei um pouquinho de óleo, já untei a forma com óleo. Agora, vamos lá. Colocar o purê aqui. Tem bastante purê, eu acho que vai até sobrar, gente. Colocar o purêzinho. Colocar o purêzinho. Vocês estão vendo, pessoal? Espalha bem. Pessoal, esse prato eu tô inventando. Espero. Que fique bem, gente, que eu tô mais rindo vontade de comer. Vamos lá. Espalhar bem, pessoal. Espalhei bem. Agora, vamos colocar o frango, o peito de frango deseado. Espalhar bem. Tô inventando, pessoal. Pessoal, ó. Vou aproveitar, já pedi pra vocês deixar um joinha lá no canal, gente. Compartilha com os amigos. Se inscrevam, gente. Quem não for inscrito. Ó, pessoal. Tá com uma carinha boa. Ai, que delícia, gente. É um prato que eu tô inventando, gente. Com as batatas que a minha amiga Cícera me deu. E tudo, gente. Prontinho. Não pode desperdiçar nada. Ah, pessoal, eu nem ia colocar no canal, ó. Aí eu pensei, falei, quer saber? O pratinho que eu vou inventar, bem seguidoras precisam ver. Ó, gente. Como vocês podem ver. Tô espalhando. Tem gente que coloca milho, ervilha. Mas eu não coloquei, porque eu não gosto. Eu, eu, eu não gosto. Mas tem gente que gosta muito. Então, quem gosta, pode colocar. Já volto com o próximo passo. Ó, pessoal. Como vocês podem ver. Espalhei bem o peito de frango. Agora, vamos colocar... Novamente, o purê por cima. Ai, pessoal. Eu acho que vai ficar bom esse prato, viu? Vamos novamente espalhar. Tô espalhando com uma colher, gente? Mas eu acho que com a espátula é bem melhor. Vou pegar a espátula. Agora vai. Hum! Vamos colocar mais purê. Vai sobrar mais... Vai sobrar purê, viu, gente? Sobrar. A Mami se come com um caldinho de frango. Ela gosta. Eu também gosto. Bom, a gente gosta de tudo, viu, gente? A gente não tem muita frescura com comida, não. Nós íamos da roça, então... Um caroço de feijão, um caroço de arroz para nós tem valor. Muito valor. Muito. Fomos criados na roça. Então, nós aprendemos a dar valor a cada grão de arroz, de feijão. E é isso aí, gente. Tá ficando com a carinha boa, hein, pessoal? Você tá vivendo? Agora, cada coisa que eu vou inventar na cozinha, gente, eu vou mostrar para vocês. Porque como eu não sei... Eu cozinho, mas eu não sei fazer todos os pratos, assim. Agora, todo prato que eu vou inventar, para mim comer, eu vou estar mostrando para vocês. Tá, pessoal? Espalhei bem, já volto com o próximo passo. Bom, pessoal, ó, já espalhei toda a segunda camada do purê. Agora, aqui eu tenho 300 gramas de mussarela fatiada. Vamos lá, pessoal. O meu pratinho tá ficando bom. Pessoal, quem quiser deixar receitinhas, por favor, pode deixar lá nos comentários. Quem quiser comentar sobre minhas receitinhas, sobre o canal. Porque é com vocês que eu aprendo, tá, gente? Eu aceito críticas, eu aceito elogios. Porque é com vocês que eu tô aprendendo. Ó, pessoal. Que tudo, hein? Eu acho que o meu prato vai ficar maravilhoso, gente. Hum, que delícia. Depois, pessoal. Eu vou colocar... Ai, que delícia, gente. Enchê de queijo. Só já gerada, viu, gente? Agora, eu só vou colocar um pouquinho de massa de tomate, gente. Dá uma espalhadinha. Ó, pessoal. Dá uma espalhadinha. Agora, vou colocar um pouco de orégano. levar ao forno até gratinar o queijo. Orégano, gente. Gente, esse orégano eu tenho no quintal, gente. Eu não compro orégano, porque eu tenho plantado na minha hortinha. Ó, pessoal. E vamos lá levar ao forno. Depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou o nosso pratinho que nós inventamos, tá, pessoal? Eu volto. Tem que ficar olhando de vez em quando, porque eu não sei exatamente o tempo que vai ficar bom. Agora, eu vou colocar um papel alumínio. Levar ao forno até gratinar o queijo. Pessoal, olha como ficou o meu prato que eu inventei, gente. Olha isso. Agora, vou tirar um pedaço pra mostrar pra vocês como ficou, gente. Nossa, que tudo. Gente, que tudo, hein? Gente, que tudo. Gente, que tudo. Nossa, gente, muito bom. Gente, tá quente. Gente, que delícia. O pratinho que nós inventamos. tá quente. Olha, gente, que delícia. Tá quente. Pratinho que nós inventamos, gente. Olha o pratinho que nós inventamos. Que delícia, gente. Que delícia, gente. Muito bom. Pessoal, se vocês gostaram, deixe joinha, compartilhe. Se inscreva, quem não for inscrito, eu preciso de vocês. Pessoal, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do nosso pratinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL